Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem medo de mim Na fronha ainda tem o cheiro de xampu Na mente ainda tem ela usando aquele baby dó azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu trouxe da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu trouxe da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundo não pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem medo de mim Na fronha ainda tem o cheiro de xampu Na fronha ainda tem o cheiro de xampu Na fronha ainda tem o cheiro de xampu Que dizem o cheiro de xampu Que dizem o cheiro de xampu Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu trouxe da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Volta, essa joga eu vou beber E a verdade é a saudade que eu vou Fica minha joga, se ela não voltar pra mim Esse mundo não pode acabar agora O Libre, O Libre, O Libre